Salve meus rapaziada do canal, bem vindos a mais um vídeo nesse humilde canal Já chega se inscreve, presente hoje no Arraiá do Vésper O maior arraiá de Santa Luzia, que sá do mundo Chega se inscreve, porque começa agora mais um bailão Como é que beicinho é esse aí? Uai, beicinho do pai né Do jeito que elas gostam Lógico Ai preto, como é que é a música nova da trend do TikTok? Ai preto Não é essa né, aquela outra, é lá do moreninho Moreninho satisfazer a morena que Como é que é, docinha vai docinha Moreninho satisfazer a morena que A morena que Quer mandar um beijo pra alguém aí, pra deixar? Mandar um beijo pra minha mãe, Alessandra Fala o nome dela, pô É Alessandra, um beijo pra você Seu filho querido Eu amo Alessandra Eu também Alessandra Não, aí não, aí não Isso aí não existe não Não, ué Nada a ver né É, pede pro editor não colocar essa parte aí Se não tá bem aí, vai embora pro pai Sério? É, ó Vendendo a mãe? Lógico Isso, tamo junto moleque Vai, agora sim ó Luz na passarela que lá vem ela Roupia de dinheiro Vem cá mulher Vem cá, qual que é a inspiração pra usar um... Isso aí é cropped? O que que é? Sei lá, é uma bandana, eu só amarrei mesmo Não, você não fez isso não Vem cá Você não fez... Não, ela não fez isso não Fez, tá? Pior que fez Você é amiga dela? Peraí, mas você deixou ela sair dando essa manota? Tem importância não, tem importância não É porque eu tava criativa no dia Aí eu fui lá e fiz Pegou uma bandana E amarrei Amarrou e dá tudo certo Mas por favor ficou bonito, não ficou? Vou pegar aqui um conteúdo do Homem Trajado de Lacoste É, é isso mesmo, hein? Camisa da Lacoste e boné da Oakley, pode? Ah, tem que atualizar a moda de vez em quando Deixa eu saber aqui rapidinho Tá usando a camisa da Lacoste e o boné da Oakley, tem a ver? Nada a ver Não tem nada a ver Falou que isso tá na moda Ah, é a moda que nós cria aí Pode vir só de Lacoste ou de Oakley, só de tudo Lacoste, tem que atualizar Tá aí, tá pra usar, né? O tênis é Mizuno? É, é Rapidinho, só saber se pode aqui O boné da Oakley, camisa da Lacoste e o tênis é Mizuno, pode? Nada a ver mil vezes, hein? Nada a ver mil vezes, mas tá bom, o importante é que elas gostam Você tá cheio delas aí hoje, inclusive Ah, hoje eu tô só com uma só mesmo É mesmo? É, eu Cadê ela? Ah, saiu vazada aí Ah, eu quero perguntar pra ela o que que você te atrai, o que que tá acontecendo, atrai pra ela, sei lá como é que fala Tem que perguntar pra ela, hein? O que você acha? Você acha que ela se interessou por você por quê? Que você é exótico, assim? Trajado de que eu tô aqui, é aí Homem exótico? Pera aí só um pouquinho Ô moça, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta, por favor Tudo bem? Qual que é o seu nome? Sarah Sarah? Sarah de quê? Sarah Vitória A pergunta que eu te faço é, dá uma olhada no traje desse homem Boné da Oakley, camisa da Lacoste e tênis Mizuno, pode isso? Não, não Nada a ver, né? Você tá agredindo a moto Tá agredindo, né? Não pegaria, né? De jeito nenhum? Não Tá liberado, obrigado É, tá legal mesmo? Tem que trocar mesmo Tem que trocar, né? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Seu nome? Isadora Mora onde? Aqui em Santa Luzia mesmo Você tá procurando o que aqui hoje? Ah, eu vi só... Ah, atrás do DJ Fiona Atrás do DJ Fiona Atrás do DJ Fiona, mas ele não veio pelo jeito, né? Por enquanto, daqui a pouco ele tá aí Boné da Oakley, camisa da Lacoste, tênis da Mizuno, pode isso? Ah, ele que sabe, né? Ele que sabe o que quiser, ele que comprou, né? Aham Mas você, usaria dessa forma? Não Pegaria esse rapaz? Não Por que não? Ah, porque não é do jeito que eu gosto Que jeito que eu gosto? Que tipo de homem você gosta? Ah, não sei explicar, não Não, explica aí características físicas, vai Que tipo de homem você gosta? Cabelo cacheado Cabelo cacheado O que mais? Ah, preto, branco, qualquer jeito Ah, então Não Ué, deixa eu te passar uma cantada agora assim do nada Vai, passa a cantada só pra eu rir Não, aí não é comediante, não, né? Cantada é aquelas coisas, filha Não, quer não Não? Fala com ela, você tá liberada, fala Tá liberada Tá liberada É o seguinte, vai mandar um beijo pra alguém pra fechar? Ué, do nada Não entendi não, hein? Mandar um salve pro meu irmão Castorzão e Lava Jato aí, ó Maior Lava Jato do Brasil É, ó, você tá ligado Que sá do mundo É, ó Que boa esperança é região Fala, tô agredindo a moda, vai Tô agredindo a moda e é isso mesmo Foda Se precisar de um homem bem vestido Não serve, né? Claro que não serve, né? Tá boa coisa não, né? Por que camisa de time no baile? Só pra eu saber, assim Ah, sei lá, é doido, ué É maneiro? Elas gostam, no caso Sei lá Não, tem que saber, ué Gosto, ué Você vem pra agradar as mulheres ou os caras? Não, mulher, né? Porque é os caras que falam Lua, que camisa doida Não é elas Elas tão cagando pra camisa que você tá usando É, ué É isso? Então vem e fala Eu vim pra agradar os caras Eu vim pra agradar os caras Eu vim pra agradar os caras Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí Vem cá, chega aqui do meu lado Qual que é o seu nome? Brito Camisa de qual time? Mila Mila Por que uma camisa do Mila no rolê Onde tem várias gatinhas e tal Elas acham legal a camisa de Mila? Não Você acha que ela sabe que time é esse? Não Então por que uma camisa de time no rolê? Porque é diferenciado Não, pra agradar os caras É uma disputinha pra ver quem tem a camisa mais doida de time, não é isso? Todo mundo tá com essa daqui Não, mas não é isso Uma disputinha pra ver quem usa a camisa de time mais legal Fala Original 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 E elas tão super importando se a camisa é original Super Você veio pra desafiar ele no caso Que a sua é mais velha que a dele, não é isso? É, ui Mulher, ninguém se preocupa, né? Não, não Mulher não Não Mulher, cadê a mulher? Tá rolando, hein Tá rolando, mas pegou alguém? Não, nem nada Vai pegar alguém hoje? Não Três horas da manhã, você não pegou ninguém até agora? Não pega mais Não pego mais Então vamos fazer um fechamento aqui Vamos tentar Vamos tentar? Fechamento, vocês dois Ih, você é preconceituoso? Não, eu sou homofóbico Homofóbico? Nossa, esse cara é burro Pega na mão dele, segura a mão dele aí Não, só a mão, rapaz Calma Calma, calma, segura Olhe nos olhos dele Ah É velho ou não, né? Nó Olha bem sua mãe Beijo, mãe Tem Chega aí, chega aí, pô Trajado, tipo MC ou jogador, não sei É nóis, é isso mesmo É a oitava camisa do esporte que eu vejo só aqui nesse evento O que que tá acontecendo? Era a promoção? Não, aí não Não, não sei As outras aí, tu paraguas Suros não Ah, lógico Tem um cabelo diferenciado aí pra dominar com a camisa aí e tal Com certeza, tem que combinar, né? A pergunta é, vamos no que interessa, né? Elas Fala delas Tá fraco, Zé O que que tá fraco? Eu surfei Não pegando ninguém Na moral mesmo Mas você também só veio com um capacete Se aparecer um trenzinho aí, como é que vai? Vai embora a pé ou vai sem capacete também? Não, não Você vai mandar ele embora a pé? Não, vai sem capacete Mochilinha, agarradinha Com certeza Frio Friozinho desse daqui É gostosinho É lógico Se for atrás de você, tá maneiro Com certeza Não, pera aí Não, não sei, ué Nossa, sai fora, você é doido Você não falou, ué Você lançou um com certeza aí do nada Não, você é doido Não pega legal lá na quebrada, não, né? Esse tren aí, não Esse tren aí, não Bota um salvo lá pra comunidade, vai É, nossa Segue lá, ó Bruninho05, viu? Por que que você fez assim? Isso é o quê? Isso aí não sou nada Trabalhador Ah, trabalhador, né? Amém, né? É lógico Aí, eu vou falar aqui agora com o primeiro casal Não, casal não, né? Nada a ver, né? Nada a ver Que ideia que é essa? Fala, não, reclama lá Então é casal Por que que vocês me xingaram no início? Não entendi Tem sete fim de semana aqui na Itaja Então a pergunta que eu vou te fazer Calma, concentra aqui, né? Por que? Que me xingou quando eu falei que era casal Entendi Fala, fala Amante vai ficar com ciúmes, malandro Falou que você é amante Que parada é? Não, eu não tô entendendo Negócio, porra, não Eu também não tô entendendo nada, né? Mãe, desculpa Mãe, desculpa Tá tudo certo Tá liberada, pode ir Sem sombra de dúvidas Somos os mais bem vestidos do rolê Concorda? Concordo Gatos ou não? Lógico que sim Faz trava na beleza junto comigo, vai As invejosas morram de inveja Invejosa passa mal E o que é que você veio fazer aqui? Eu vim só curtir Só que os caras tão mexendo com você e tal O problema é deles Olha aquele ali, ó Camisa do Paris ali, feião Não tem chance nenhuma Aí, olha aqui, ó Vem cá, vem cá de novo Vem cá, fica aqui do meu lado Calma, calma O que é que você acha dessa moça? Gracinha Uma gracinha O que é que você acha desse rapaz? Bonitinho também Bonitinho também Ah, segura na mão dessa moça Segura na mão dela Olhe nos olhos dela e repete comigo Ana Clara Ana Clara Você gosta de sopa? Você gosta de sopa? Gosto Quer ser a franga da minha sopa? Quer ser a franga da minha sopa? Beija! Beija! Você é lindo, você é lindo Um, dois, três Vem cá, vou falar com ela Fala seu nome Daena Você é maior de 18 anos? Sou Você dança igual a dança do sapinho, igual as suas amigas? Sim E é legal? Sim Seu pai sabe que você dança? Meu pai não, minha mãe Pra quem tá em casa e nunca foi a um baile funk Como é a dança das meninas hoje no baile funk? Você pode mostrar pra gente como é? Qual que é o nome do seu pai? Manda um recado pro seu pai Fala pra ele que você é a rainha da dança Paga minha pensão que você é vagabundo Cadu Filha da puta Não me dá nada Paga, deixa eu chegar